Muito bom dia povo de Deus, um ótimo domingo pra você. Onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre do mal. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por mais um dia, por mais essa oportunidade que Ele nos concede. Porque se deitamos, dormimos e acordamos, é porque no céu o Senhor concedeu esse dia maravilhoso para cada um de nós. Pai, a te bendizemos, exaltamos, glorificamos o nome que está acima de todos os nomes. Pedimos perdão pelas nossas falhas, Senhor, dos nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões. Meu Deus, a te viemos buscar a tua face. Humildemente, Senhor, nos humilhamos debaixo da tua potente mão, Senhor. Pedindo misericórdia sobre as nossas vidas, nossa casa, Senhor. Envia, Senhor, da ordem a teus anjos e nos livra do mal. Nos livra do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos, das investidas malignas. Nos esconde, Senhor, debaixo das tuas asas. Que a tua proteção esteja sobre nós, sobre os nossos parentes. Sobre esta pessoa que vai agora, seguindo viagem. Meu Deus, alcançado, revista de força. Meu Pai, o homem pra quem o Senhor olha é aquele, o abatido, o contrito de espírito. Olhar para este, para esta que chegou aqui sem força. Precisando da tua ajuda, do teu consolo, do teu abraço, Senhor. Meu Deus, olhar com o teu olhar de misericórdia. Presta a causa impossível, Pai. Meu Pai, eu também venho apresentar aqui os comerciantes, os taxistas, os motoristas. Livra dos acidentes, Senhor. Das ciladas de inimigo. Meu Pai, julga esta causa, Deus. Meu Deus, e seja o nosso advogado. Nos livra dos lábios mentirosos. Das pessoas falsas e tóxicas. Que o Senhor venha libertar aqueles que estão com a sentença do inimigo. Que o Senhor venha curar aqueles que estão agora precisando de cura nos hospitais. Nós oramos pelos perdidos, por aqueles que estão na rua, por aqueles que ninguém dão nada. Para que o Senhor tire do lixo e façam luxo na tua presença. Ó doce, amado Espírito Santo de Deus. É assim que nós te pedimos. Nós te agradecemos por esse ar que respiramos. Pelo pão nosso de cada dia. Pela tua doce presença, Espírito Santo de Deus. E todos dizem, amém? Fica conosco, Senhor. Vá à nossa frente. Nos guardando, nos livrando. E nos fazendo a companhia. Não existe companhia melhor do que a presença do nosso Deus. Senhor, concede uma palavra para os nossos corações. Livro de Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo de número 15. Versículo de número 11. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai. Pai, que era a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. E foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadões daquela região. Que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagidas alfarrobeiras que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Ele direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para seu filho. O abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa. Traga a melhor roupa e vista nele. Coloque um anel em seu dedo e calçado dos seus pés. Traga um novilho gordo e mate-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. O pai foi obrigado a dar a herança para o seu filho. Não existe herança de pai vivo. Mas aquele pai, ele deu a herança para o filho e ele foi para um lugar distante. Achando que o dinheiro era tudo na vida dele. E quantas pessoas colocam o dinheiro acima da família. Colocam o dinheiro acima do seu ministério. Colocam o dinheiro acima de muitas coisas. E o dinheiro pode se tornar um Deus. Então, ele tomou uma atitude na vida dele. Você que está do outro lado. Pensa muito bem antes de tomar uma atitude. Porque todas as atitudes que nós tomamos, traz consequências. E se a atitude for errada, as consequências são sérias. E cada um vai colher o que planta. Aquele jovem achou que tinha tudo. Não precisava mais de ninguém. E ele vai sem coração, sai da casa do pai. E vai viver irresponsavelmente. Só que o dinheiro acaba. O dinheiro acaba. E nos diz a palavra que houve fome. Houve fome. E ele, o único trabalho que ele arrumou foi cuidar de porcos. E ele desejava comer as comidas que os porcos eram alimentados. E mesmo assim, ele não podia. Tem gente que só vai dar valor depois que perde. Tem gente que tem que quebrar a cara. Sabe pra quê? Pra saber que era feliz e não sabia. Tem que chegar no zero. Pra dar valor o que tinha. Pra o que tinha. Ele viveu uma vida irresponsável. Porque ele não queria que ninguém mandasse nele. Tem pessoa que é desse jeito, né? O pastor não pode falar nada. O pai não pode falar nada. A mãe não pode falar nada. Que daí já quer pegar a malinha e quer ir embora. Qualquer coisa quer pegar a malinha, quer ir embora, não quer ouvir ninguém. E quem faz o que quer e não ouve pessoas que são responsáveis, paga o preço. Quantos pais espirituais, quantas mães, quantas pessoas estão tristes nesse exato momento? Estão intercedendo por alguém que decidiu viver a vida irresponsavelmente em outro lugar. Quantas pessoas hoje estão pagando o preço por não ouvir pai e mãe? Por não ouvir a sua liderança. Estão colhendo o preço das suas escolhas, né? Das suas sementes. Desobediência. Rebeldia. E acha que vai ficar tudo bem. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi. Mas o dinheiro acabou. E a crise veio. A crise financeira veio. E ele desejava comer uma comida de porcos. E ele pensou. Cai-me-se. Quantos na casa de meu pai são tratados bem? Come do bom e do melhor. E eu que sou filho, estou aqui. Cuidando de porcos. Desejando comer a comida que alimenta os porcos. Mesmo assim, eu não posso. Aleluia. Ele cai em si. Mas o que eu acho lindo é que ele erra. E ele conserta. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Será que você não está percebendo? Se você é o filho pródigo dessa história. Se você foi aquele, aquela. Que desperdiçou tudo que você tinha. Que viveu de uma vida irresponsável. Está na hora de você cair em si. E você saber. Que o pai está de braços abertos esperando. Cair em si e volta atrás. Mas se arrependa enquanto há tempo. Aleluia. O pai não mandou você embora. Mas foi você que se precipitou. Tomou uma decisão errada. E agora está pagando o preço. Nunca é tarde para voltar. Eu vim aqui para dizer que é tempo de voltar. Para o lugar onde você era feliz. É tempo de voltar para a presença de Deus. É tempo de reatar a tua aliança. Com o teu pai. É tempo de reatar a tua aliança com a tua família. Nos diz a palavra de Deus que ele cai em si. Ele toma a decisão. E ele diz. Eu vou voltar pelo caminho. Eu vou voltar para o caminho. Aleluia. Me pôrei a caminho e voltarei para meu pai. E direi pai. Eu pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele volta. E volta se humilhando. Ele volta. Tendo a certeza. De que ele pecou. De que ele errou. Ei. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você. Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo. Jesus se errou. Conserta. Levanta novamente. Mas se coloca no caminho. Porque ele é o caminho. Ele é a verdade e a vida. Não fica aí cuidando de porcos. Não fica aí no meio dos porcos. Porque você é ovelha. Uma ovelha que tomou a decisão errada. Pagou o preço. Mas que está voltando para os braços do pai. Aleluia. Ele volta. Ele volta. Cai em si. Ele diz. Não. Eu vou reconhecer meu erro. Eu vou voltar para o lugar. Onde eu não poderia nunca sair. Porque lá eu era feliz. Eu não sabia. Quantos filhos saíram da presença do Senhor. Estão infeliz. Estão convivendo em ambientes. Estes lugares que você não tem felicidade. Você está sabendo que você está feliz na casa do pai. Mas talvez você não tenha cara para voltar. Ei. Volta. Volta. Se humilha. Pede desculpa. Pede perdão. Mas não fica aí neste lugar. Aleluia. Será que você não pensou que você está sendo infeliz neste lugar? E nos diz a palavra de você que ele voltou. A decisão de voltar é tua. A decisão de voltar para a casa do pai é sua. Não permita ficar neste lugar infeliz. O mundo não combina com você. Você já testou. Você já sentiu o gostinho do mundo. E você está vendo como você está. É isso que o inimigo quer? Que você fique na lama. É isso que o inimigo quer? De que você se sinta sujo. É isso que o inimigo quer? Te desviando dos caminhos do Senhor. Para você sentir um lixo. Nada, ei. O pai está te esperando. O pai nunca desistiu de você. Quando ele se colocou no caminho novamente. Porque ele tomou a decisão. De voltar. Nos diz a palavra que o pai vistou de longe. O pai já estava esperando de longe. E quando o pai viu ele de longe. Aleluia. Glória a Deus. E lá para a surimicandará. O pai disse a seus servos. Depressa. Traga a melhor roupa. Depressa. O melhor calçado. Traga o novilho. O gol. Traga o que? A melhor roupa. O pai tem o melhor para você. Não é porque você errou. Não é porque você caiu. Que o pai está feliz em te ver neste lugar. Não. É ter que te colocar no caminho. Porque o pai está preparando a melhor roupa. Um calçado para os teus pés. O pai está preparando um anel para colocar no teu dedo. Reatando novamente. Reatando o compromisso. A amizade. Reatando sim esse vínculo paternal. Coloca o anel no dedo dele e outra. Mata o novilho gordo. Mata o melhor. Ei. Se quiser. Diz. E me ouvir. Diz. Comeréis o melhor desta terra. O pai sempre tem o melhor para os seus filhos. Não. Não. Você não é filho bastardo. Você só passou um tempo fora. Mas o pai está preparando a recepção. Para você chegar. E receber aquilo que por direito é seu. E o pai não vai dar o pior para você não. Ei. Tem roupa nova. Tem anel no dedo. E tem calçado para os pés. Ainda tem festa. Vamos fazer uma festa. E vamos nos alegrar. Sabe por quê? Porque este meu filho. Estava morto e voltou a viver. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ei. Eu já começo a ouvir. O barulho de festa. Por esses dias aí. Na tua casa. Neste ministério. Tem pessoas que saíam. Mas tem pessoas aqui. Que estavam intercedendo. Esperando uma volta. Esperando um retorno. E eu quero profetizar o retorno. Vai ser lindo esse regresso. Regresso. Sabe o que significa? Voltar ao mesmo lugar. Vai voltar para o mesmo lugar de onde saiu. Vai voltar para o mesmo ministério que saiu. Vai voltar a ocupar aquela função de levita. Vai voltar a pregar a palavra de Deus. Porque no meio dos porcos não é o teu lugar. Vai voltar a ser chamado de filho. Oh. O pai abraçou e beijou. O pai está te esperando de braços abertos. Volta. Tem alguém que não desistiu de você. Tem alguém que está orando por você. Tem alguém que está preparando. A tua chegada. Então Jesus contou. Essa parábola. Aleluia. Enquanto isso. O filho mais velho. Estava no campo. Quando se aproximou a casa. Ouviu a música e a dança. Então chamou do seu sábio e perguntou. O que está acontecendo? Ele respondeu. Seu irmão voltou. E o seu pai. Mandou matar o novilho gordo. Porque o recebeu de volta. São e salvo. Aleluia. O filho mais velho. Encheu-se de ira. E não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu. Seu pai. Olha. Todos esses anos. Eu tenho trabalhado como escravo. Ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar. Para com meus amigos. Mas quando este volta para casa. Esse teu filho. Que esbanjou seus bens com as prostitutas. Tu mata o melhor novilho gordo para ele. E diz ao pai. Meu filho. Você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão. E alegrar-nos. Porque ele estava morto. E voltou a vida. Estava perdido. E foi achado. Ei. Vai ter gente que não vai gostar não. Aleluia. Vai dizer que você não merecia essa recepção. Vai dizer que você não merecia ser perdoado. Vai ter gente enciumada. Vai. Mas o pai está dizendo para você. Não. Você vai receber do bom e do melhor. Coloca nos comentários. Vai ser do bom e do melhor. Porque é o pai que está dando. É o pai que é dono de tudo. Ele está dizendo para você. Talvez para muitos você não tem valor. Tem pessoa que não estava nem aí pela tua vida. Ei. Mas o pai nunca te esqueceu. Ele está morrendo de saudade de você. Aleluia. Então, meu filho. Tudo que eu tenho é seu. É seu. Mas era necessário fazer essa festa. Sabe por quê? Porque esse teu irmão estava morto. E reviveu. Ei. Ele estava perdido e foi encontrado. O pai está encontrando pessoas que saíram dos seus caminhos. O pai está colocando sentimento no coração de pessoas que deixou a sua família. O pai está colocando sentimento no coração de alguém. Alguém vai tomar uma decisão. De voltar para o mesmo lugar. De regressar. De tomar uma decisão. Tem pessoas tomando decisão. Aguarda. Aguarda. Porque esse portão aí, eu já estou escutando o barulho. Está batendo. Olha lá. Para churiar. Está batendo. Alguém vai chegar aí. Estava longe. Você está trazendo para perto. Aguarda a notícia. Porque você vai saber. Que aquela pessoa que tinha se desviado do caminho do Senhor. Foi encontrado. Foi encontrada aonde? Na casa do pai. Na casa do pai. Te prepara, mãe. Tu vai contemplar o teu filho pregando a palavra. A tua filha cantando naquele ministério. Ei. Vai colocar no mesmo caminho. Você está trazendo o seu caminho. Só a verdade. Só a vida. Tem gente que viveu uma ilusão. Mas se arrependeu. Caiu em si. Está com saudade. Está com saudade do que viveu. Está com saudade. Está dizendo sabe o que? Naquele tempo eu era feliz e não sabia. Nunca é tarde para voltar. É tempo de voltar. O meu Deus está preparando sandália para você. Quem disse? Quem disse que você vai ficar aí sem nada? Vai ser recuperado o que você perdeu. Eu não sei o que você perdeu por causa de conversinha. Por causa de pessoas que te iludiram e fecham a tua cabeça. Mas o pai tem mais para te dar. Ele recebeu sandálias novas e vestes novas. E ele também recebeu um anel no dedo. Eu quero profetizar na tua vida. Vestes novas. Sandálias novas. Eu quero profetizar um anel no teu dedo e uma festa aí. Para comemorar. Comemorar esse algo que está sendo encontrado. Tem algo que andou por caminhos tortuosos. Mas está sendo encontrado pelo pai. E alegria. A alegria da conquista. Vai aniquilar esse processo tão doloroso que você passou aí. Sentindo falta dessa pessoa. Esse processo tão doloroso. Onde pessoas falaram que não tinha mais jeito. Que a tua causa era uma causa perdida. Que aquela pessoa não tinha como andar no caminho de Jesus. Que aquela pessoa não tinha como voltar para casa. O Senhor está dizendo para você. Não. Eu estou dando um banho de misericórdia agora. Agora. Agora pessoas estão sendo banhadas. Pela misericórdia. Deus está dizendo para você. Ei. No meio dos porcos não vai ficar. Porque eu estou tirando de lá. Eu estou tirando de lá. Da. Da. Ba. Xandara. Estou vestido novamente. Está havendo um regresso. Uma mudança de comportamento. Um pedido de perdão. Aguardo para ter pedido de perdão. Vai. O negócio vai ser reatado novamente. Vai. Vai. Quem levou o nome de filho pródigo. Ei. Vai voltar a ser amado como era antes. É. Alguém está dizendo que você não merece. Mas o Pai está dizendo para você. Só existe fecha no céu. Quando o pecador se arrepende. E ele volta atrás. Está voltando atrás? Está voltando para a casa do Pai? Se você quer voltar para a casa do Pai. Se você é essa pessoa. Que você está voltando para a casa do Pai. Inclina a tua cabeça aí. Coloca as mãos no teu coração. Se você é essa mãe. Esse pai. A esposa. O esposo. Que está orando para que Deus traga o teu ente querido. O teu grande amor. Para a casa. Para os caminhos do Senhor. Interceda comigo aí. Se você está entregando a sua vida para Jesus. Diga assim Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida agora a ti. Escreva meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Eu te aceito Senhor. E declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor. Meu Deus me receba de volta. Tenha misericórdia de mim Senhor. É que eu vim a ser chamado teu filho a partir de hoje. Porque eu me arrependo. Porque saí dos teus caminhos. E declaro que só Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Pai receba cada um destes. Meu Deus traga de volta. Este e essa que se perdeu nesses caminhos da vida. Fora iludido com palavras Senhor. Com proposta do inimigo. Estão com vergonha de voltar. Toca no coração dessa pessoa Senhor. Para ligar para este parente. Toca nesse coração. Para te encontrar Senhor. Hoje a noite na tua casa. Procure agora este coração que está perdido. Mas está infeliz. E ele sabe Senhor. Que a felicidade está na tua casa. Na tua presença Deus. Na tua presença é o lugar. Onde nós queremos habitar. Que o Espírito Santo de Deus. Vim a convencer cada um. Dessa decisão. Que eles tem que tomar para ser felizes. E completos. Verdadeiramente. É assim que nós te pedimos. E já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Chamaram você de desviado. Andou para o caminho tortuoso. Amém. Se aprendeu. Está voltando. Eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus. Vai voltar. E vai voltar melhor do que antes. E vai voltar a ser um instrumento. Usado pela mão do Pai. Amém. Hoje tem curto. Eu peço pena com você. Vai lá. Confessa para todo mundo. Que Jesus Cristo é teu Senhor. Que você nunca poderia sair da presença dele. Que Deus te abençoe. O Pai te espera. O Pai te espera. Tchau, tchau.